Olá pessoal, meu nome é Néas Dias e hoje eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. Na aula anterior eu prometi que ensinaria no vídeo o seguinte e hoje eu vou ensinar como criar um canal no YouTube. Pessoal, no vídeo anterior eu ensinei como criar uma conta de Gmail. É porque sem uma conta de Gmail não tem como criar um canal no YouTube, perfeito? Então, como prometido, hoje nós vamos criar o canal. Então esteja com a sua conta de e-mail em mãos, tanto o e-mail quanto a senha, para a gente poder criar o canal. Vamos lá? Então, vamos utilizar o Google Chrome, navegador, para a gente criar o canal no YouTube. Perfeito, o meu está aberto aqui e minimizado na minha barra de tarefas. Vamos abrir. Perfeito. É só a gente digitar YouTube. Perfeito. Digitamos YouTube. Talvez você está se perguntando assim, para que criar um canal no YouTube? Pessoal, de repente, você quer mostrar sua criatividade para o mundo, com seus tutoriais, né? Então, uma das formas boas de você fazer isso aí é ter um canal no YouTube. Que aí você pode mostrar sua criatividade para o mundo. Talvez você saiba fazer bolo. Você pode fazer bolo aí, né? Filmar. Depois colocar o vídeo no seu canal no YouTube. Ou talvez você saiba fazer qualquer coisa. Tem gente que faz de tudo aí, né? Tem gente que faz gracinha. Outros faz... É... Tutorial sobre plantas. Outros faz vídeos de crianças. É... Criança cantando. Faz todo tipo de vídeo, pessoal. Então, é isso. Também, se você não quiser criar nada, você pode ficar com o seu canal personalizado, né? Para você poder curtir os vídeos. É... Comentar os vídeos. Porque sem uma conta no YouTube, no canal do YouTube, você não pode fazer isso. Perfeito? Vamos lá. Basta dar um clique no YouTube. E vamos fazer as configurações. Hoje eu vou ensinar como criar o canal no YouTube. Já estamos aqui no YouTube, né? Talvez o seu está dessa forma aí. Mais ou menos. Ainda está abrindo mal algumas coisas. Você tem que vir aqui, ó. Em login. E nós vamos fazer login. Perfeito? Então, aquela conta que eu ensinei como criar no vídeo anterior, você deve ter criado a sua, né? Esteja com ela em mãos. E após clicar aqui, você vai colocar o e-mail e a senha. Vamos lá? Vamos dar um clique no botão esquerdo do mouse. Vamos aguardar para abrir uma nova janela para nos dirigir, né? Na configuração. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Aqui já abriu a janela. Vamos colocar o e-mail, né? Aquele que eu ensinei na aula passada. Se você tem um aí já, que você já tem já há vários tempos, perfeito. Basta colocá-la aí e tal. Você que não sabe, não tem um e-mail, não sabe como fazer, assista o meu vídeo do YouTube onde eu explico como criar uma conta no Gmail. Perfeito? Então, vamos digitar aqui. Vou digitar o que eu criei, né? Ele já está aqui embaixo aparecendo aqui. Enesdia70.gmail.com Enesdia70.gmail.com Aí você vem em próximo. Nós vamos estar colocando a senha. A senha, você deve ter anotado a sua senha no papel ou decorado na cabeça. Não pode passar essa senha para ninguém, né? Só para você ou alguma pessoa de confiança, como o seu esposo ou a sua esposa ou um filho que possa ter acesso à sua conta no Gmail. Caso contrário, fica só para você mesmo. E guarde no lugar 20 segundos. Vamos lá? Digita a sua senha e eu vou digitar a minha aqui. Perfeito. Após digitar, você marca essa opção aqui, ó. Se tiver desmarcado, você marca o seu nome. Continuar conectado e vir fazer login. E vamos aguardar. Está lendo, fazendo login. Vamos aguardar. Lembrando que é rápido. Aí. Você está registrado no YouTube. Perfeito, pessoal. Aqui, vocês percebem aqui, ó. Que aqui já mudou um pouco. Né? Lembra que era fazer login. Agora já tem uma bolinha aí. Depois que a gente personalizar, Coloca alguma foto nossa aí e vai aparecer. A nossa foto, uma foto aqui de uma planta Ou de um animal, alguma coisa que a gente colocar. Perfeito. Então você vem aqui no meu canal. Né? Essa parte aqui. Meu canal. Perfeito. E você clica aqui. Pronto. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E vamos aguardar um instantinho. É rápido, pessoal. No geral, é rápido. Continuamos aguardando. Aí você vê aquelas pessoas aí. Que tem canal. Que faz tantas coisas aí, né? Então você fica admirado com aquela criatividade das pessoas. Agora você vai poder também, né? Demonstrar sua criatividade. Com aquilo que você sabe fazer. Pode ser a coisa mais simples possível, pessoal. Não? Tem gente que... Ah, eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é... Sei lá. Brincar de bola e tal. Perfeito. Faça o que você quiser. Se é isso que você sabe fazer, é perfeito. Ah, não. O que eu sei fazer é pescar. Perfeito. Filma você pescando. Alguém manda a gente filmar. Depois que você filmar, coloca no seu canal do YouTube. Né? E depois, futuramente, eu vou ensinar como monetizar os vídeos. Para você ganhar também. Perfeito? É nos vídeos mais para frente aí, né? Vai assistir os meus vídeos aí. Que tem coisa boa por aí. Vamos lá? Pessoal. Abriu essa nova janela. É... Usar o YouTube como... Tá. Aqui, no caso aqui. Foi o nome que eu coloquei na minha conta lá. Quando nós criamos anteriormente, né? Lembra lá? Quando nós criamos a conta do Gmail. E tal. Apareceu. Eu pus esse nome aqui. É Nesgomes. Mas se você quiser mudar, basta você clicar. E muda o seu nome aí. Que... Sei, né? Muda o seu nome. Seu sobrenome. Agora, se quiser deixar o seu nome e o sobrenome que você já tem aí. Perfeito. Se não, você pode colocar aí. Aposto a fazer isso. Se é isso que você quer mesmo. Vamos ler isso. Ao clicar em criar canal, você concorda com os termos de serviço do YouTube. Saiba mais. Se quiser saber mais, clica aqui. As alterações que você fizer aqui podem aparecer no serviço do Google. Com o conteúdo que você criar e compartilhar para as pessoas com as quais interagir. Saiba mais. Se não, perfeito. Usar o nome de empresa ou outro nome. É o que eu disse. Se você quiser colocar o nome de empresa aqui. Uma marca sua. Perfeito. Aqui está meu nome aqui, né? Estou criando meu canal. É a demonstração para vocês verem como é que faz. Aí vocês criam o nome que vocês quiserem, né? Se quiser eu deixar o de vocês mesmo, beleza. Se não, coloca o nome de uma marca aí e tal. Talvez você tenha uma marca, tenha um canal. Qualquer coisa. Depende de você, viu pessoal? Eu posso fazer isso aí. Se é isso que você quer mesmo? Vem criar o canal. Está processando. Vamos aguardar. Perfeito. Criamos o canal do YouTube. O nome do meu canal agora é Meias Gomes. Perfeito, pessoal? Pessoal. Ensinei como criar o canal. Se você quiser personalizar a capa do seu canal. Configurações. Você configurar o seu canal para aparecer as coisas aqui embaixo, como aparece nos outros canais. Opa! Vou tirar isso aí. Você vem aqui nessa rodinha dentada. Clica aí. E faz as configurações. É sempre bom. É sempre bom. Né pessoal? Você fazer todas as configurações. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu ensinei como criar o canal no YouTube. E agora você pode personalizar. Como eu disse. Tanto a arte do canal. Que é a capa, né? Aqui você pode mudar isso aqui. Quanto a sua foto. E as configurações. Perfeito, pessoal? Agora. Você pode fazer isso aí. Agora no próximo vídeo. Eu vou ensinar como configurar o canal do YouTube. Hoje eu ensinei como criá-lo. E no próximo vídeo. Eu vou ensinar como configurá-lo, né? Tanto colocar uma foto. É aqui. Mudar a capa. Né? E. Perfeito. Depois. Vou ensinar também como fazer as configurações. Isso aí é nos vídeos seguintes. Vão acertando aí. Que vem coisa boa, como eu disse. Agradeço a todos pela atenção. Tenham todos o... É. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.